Fala galera, beleza? Jons aqui com mais um vídeo canal rapaziada e hoje enfim trazendo aí mais um videão pra vocês de Crossfire HD, moleque. Então deixa aquele likezão, deixa o like aí mesmo, não custa nada meu garoto e vamos nessa. Primeiramente queria estar agradecendo aí ao Novelli novamente por ter me emprestado a conta dele, tá? Porque agora sim galera, a gente ainda é o Crossfire China, tá? Aqui a gente tá no servidor da China, vou explicar algumas situações pra vocês, alguma coisa sobre o CFHD ainda, o que tá rolando e como que dá pra gente jogar e se dá. Ainda não temos data para vir pro Brasil, ok? Isso infelizmente ainda não temos, mas né? Estamos aí sempre tentando trazer as novidades pra vocês, então deixa o like, se inscreve no canalzão e tá convidando vocês aí também pra participar do grupo lá no Facebook, beleza? Manda solicitação lá que eu vou estar aceitando vocês e a gente vai jogar um pouquinho aqui do Crossfire HD, enquanto isso a gente vai explicar algumas situações aí de como vocês podem estar entrando caso queiram testar o game aí, ok? Tá tudo em chinês? Tá tudo em chinês. Então vamos nessa galera, senta o dedão de grudinho no like e vamos lá. Galera, eu vou estar mostrando aqui uma situação e falando sobre a situação do game aqui. Porque não era aqui que eu queria estar entrando, então fecha aí meu garoto. Aqui ó, porque você abriu de novo. Beleza meu véi. Ok. O negócio tudo em chinês tem que sair cavucando aqui galera, porque senão vocês sabem como é que é uma agulha louca, né? Aqui é o passe, temos algumas cositas más aí. Aqui ó, tem muitas skins bem bacanas aí no jogo, tá? Eu vou mostrar rapidamente antes da gente partir pra playzinho aí. Nossa, tem umas skins bem marotas aí galera. Topzera, né? O jogo tá lindão, tá top, hein? Outra situação que eu quero estar falando pra vocês, sobre o Crossfire X, que ainda lança, eu acredito que lança bem antes aí do Crossfire HD. Eu quero trazer um outro vídeo falando sobre isso, mais do Crossfire HD, do Crossfire X, qual a diferença de ambos os vídeos, enfim. Beleza? Então vamos lá, eu quero explicar pra vocês a situação é a seguinte, dá pra criar a sala aqui agora no jogo, pra gente tá jogando? Dá. Porém, galera, a gente precisa tá acima do nível sargento pra gente poder tá jogando. Quem criar uma conta agora, infelizmente não vai conseguir. Tem um, o Novelli conhece um gringo aí que ele vende conta, já upada, ele mora lá perto da China, não sei aonde que é o país. Mas ele vende as continhas lá, upada, e dá pra gente pegar uma conta com ele pra tá jogando aqui, tá? Entra em contato com o Novelli, o canal dele vai tá na descrição do vídeo aí. Então, quem é sargento acima pode criar salas aqui no jogo, porém o ping é de 300 e pouco pra cima, tá? E se a gente for, a maioria da galera joga aqui, ó. Eles fazem buscas rápidas na ranqueada, por exemplo. Eles fazem buscas e aí já acham partida. Aqui eles escolhem o modo, o mapa, tudo o que eles querem aí e acham a partida tranquilamente, ó. Por aqui. Só que a gente não consegue, por exemplo, ó. Eu vou tentar achar um mapa aqui, ó. Ó, vou tentar achar uma partida. Ele não vai, ele não acha partida de jeito nenhum. Porque o nosso ping, galera, é muito alto. Por isso que eles bloquearam essa situação, pra gente não conseguir tá entrando nas partidas e acabar atrapalhando. Que atrapalha mesmo, né? A jogabilidade da galera aí, entendeu? Por isso que eles colocaram um bloqueador de ping alto. Mas a gente, por aqui, se a gente criar uma sala, a gente consegue tá jogando, testando um pouquinho mais do game. Essas são salas de ping baixo. Outras salas de ping alto não vai aparecer, obviamente. São salas de ping extremamente baixo, aparece aqui. E a gente pode tá jogando, né? Então a gente dá dois cliques aqui pra selecionar as salas que estão sem o cadeado, né? Tem algumas salas aqui. Só que é bem pouca gente que joga nesse ping horroroso que a gente joga aqui, tá? Só que se a gente fechar aí uma galera BR, vai dar pra jogar tranquilo, fazer sala. Fechar um, por exemplo, uns 10, umas 10 pessoas BR que tem uma conta sargento aí. E aí a gente pode tá criando uma sala e jogando tranquilamente entre os BRs aí. É uma ideia legal, né? Então cola no grupo lá que a gente pode fazer essa função aí. Beleza, então eu vou tá criando uma sala só pra testar aqui a jogabilidade do game. Dá pra... Eu já trouxe outros vídeos falando de requisitos, tá? Eu já mostrei os requisitos que o Parro tá rodando no seu PC. O legal aqui é que dá pra modificar a nossa mira também. Escolher a cor, o tipo de mira dá pra modificar. Tá bem interessante isso aqui, tá? Então deixa eu voltar, que não era isso que eu queria tá mostrando. O que eu queria tá mostrando é aqui, ó. Os gráficos, ó. No mega e hiper baixo, se você tem um PC fraquinho vai rodar, mas, né, bem baixo. No aqui médio, vamos dizer assim. Eu acredito eu. E aqui um pouquinho no alto e aqui no ultra. Eu rodo, galera, no ultra aqui tranquilo com a 750 Ti. De boa, de boa mesmo, tá? Então vamos voltar, vamos cancelar. E eu vou tá criando uma sala aqui pra gente meter uma playzinha. Dá pra gente testar o game contra os bots e dá também pra gente testar aqui, achar uma sala legal, né? Isso vai levar um tempo, mas hoje eu vou testar aqui com bots. Quero trazer outras partidas jogando com a galera mesmo, com ping alto, tá? Então vamos tá criando uma sala. Deixa eu colocar uma senha aqui, qualquer. Vamos colocar, vamos criar. Ok. Aqui dá pra selecionar o mapa. Olha, tem um mapa novo aqui, mas eu acho que não chegou ainda, né? Aqui dá pra selecionar o modo que a gente quer. Por exemplo, buscar e destruir e entre outros modos. Tá, mas a gente vai aqui, ó. Vamos jogar um modo bem tranquilão aqui. Só de boa. Sessentinha mesmo. E aqui a gente seleciona os bots que a gente quer na sala. Vamos por, por exemplo, oito bots ali. Só pra gente testar a jogabilidade. Isso dá pra você testar aí o seu jogo, ver se vai rodar no seu PC, ver se você precisa fazer upgrade até o jogo lançar no Brasil aí, ou globalmente. Enfim. Então vamos lá, vamos selecionar aqui e vamos nessa. Show de bola, galera. Então, estamos aí. Se liga na casinha do menino aí, hein? A casinha top, hein, galera? Topzera, hein? Temos uma pistoleta braba aí também. Temos o atual Carambit no bagulho. Então vamos nessa. Vamos dar uma playzinha aqui. Já deixa o likezão. Lembrando pra vocês, se quiserem algum modo específico aí. Não dá pra jogar todos os modos aqui, mas o que tiver a gente pode estar criando a saletinha marota aí e trazendo pra vocês. Então, testam aí nos comentários, galera, os modos que vocês querem ver. Modo mutante, buscar e destruir, enfim. Testam aí que a gente tenta trazer pra vocês aí, beleza? Eu tô também bastante ansioso aí pro lançamento do nosso Crossfire X, galera. Então, eu vou trazer, como eu disse em outros vídeos aí, falando um pouquinho mais sobre ele, sobre a diferença do HD e do X, enfim. O capacetinho voou ali. O capacetinho deu ruim, moleque. Cê é louco, mano. Opa, pegou a granadinha ou não? Pegou não, papai? Eita, maluco, 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 malucão. Vamos, time. Ajuda aí o camperzinho. Ajuda aí o senhor... Senhor camperinho no bang. Tem umas skins muito brabo aqui, galera. Sério, tem umas skins muito top nesse jogo, mano. Muito lindas as skinszinhas marotas aqui. Eita bagaceiro. O grito é o mais interessante dos caras, né? O grito é o desespero dos caras aqui, mano. Cê é louco, meu guerreiro. E aí, respawn infinito. Qual que foi, meu irmão? Cê tava louco, mano. Esse mapa aqui é o classicão, né, mano? Cê tá ligado que esse aqui é o clássico aí do Crossfire, embaixo da ponte ali de São Francisco, né? Ou de São Fierro, quem jogou GTA San Andreas ou GTA... GTA V aí sabe, né, do que eu estou falando. Então é nóis, maluco. Pô, essa AK é linda. Tem aquela... Eu fiz uma outra gameplay, galera, trazendo aí... Eu vou deixar no card final pra vocês outra gameplay. Uma AK linda gold. Linda, 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 linda. Quando a velha tem quem participou da beta, ganhou aí essa AK, mano. Coisa querida, velho. A AK-zona é top, galera. Eu vou ver se eu trago uma outra play aí. E lembrando que o canal dele vai estar na descrição, tá, galera? Então vocês... Olhem no canal dele lá. Comentem nos vídeos lá. De vez em quando ele traz umas lives lá também de CF HD, CF normal. E comentem lá que vieram pelo Jouso aí. E tamo junto, mano. Double kill. Uma casinha brava, né, pai? Tá daquele jeitão. Então lembrando que a gente tá jogando no máximo do máximo aqui... Do Crossfire HD, meu velho. Aquele HDzão maroto. Costinha, meu papai. Costinha. Costinha. Volta. 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 Ih, deu ruim. Ih, deu ruim. O cara me debrou. O cara me... O boate me debrou, pai. Você tá maluco, meu irmão. Você tá maluco, meu irmão. O lagzinho e o pingue cavalo. 300... Não, agora o pingue... É 354 o pinguezinho. Humilde, né? É, o servidor só aqui do outro lado da... O servidor só do outro lado do mundo, né, galera? Então... Não sei se tá ligado que o bagulho é sinistro, né, meu velho? Cê é doido, meu cachorro. Vamo que vamo, galera. Vamo nessa. O maluco ali papou tudo eu, fi. Papai não, sua miséria. Papai não, sua miséria. Red shot. Ai, 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 papai. E aquela skin dos caras, dos botizão, são diferenciadas também, galera. Cada um tem uma skin diferente. Então dá pra gente ver muita skin aí. Diferenciada, mano. Top, né? Topzera, topzera, ó. Ô, miséria. Ô, miséria, o bagulho que eu peguei e fugiu. Mas cês viram aí que dá pra ver muita skin diferente aí que tem no jogo, tá? Vamo dar uma camperadinha aqui no bagulho. Eu não vim por aqui ainda. Como é que tá a água? A água tá de boa, né, mano? Tá safe, tá safe. Vamo subir aqui. Os caras podiam tirar a arma da mão dele pelo menos na hora de subir a escada ali, né? Red shot. Porra, o cara é ninja mesmo, hein? Tacou aí, botes, botes, mano. Cê é doido, cachorro. Tá pra tirar uma playzinha legal, galera. Lembrando que dá pra jogar também com a galera. Só que é daquele modelo que eu falei pra vocês. Tem que achar uma sala bacana, achar uma sala que tenha bastante players. Porque é uma sala de ping baixos que a gente só pode entrar, né? De pings baixos não, né? Seu animal. De pings altos. Então por isso que aparece aquelas salas ali. Pra gente. Que é com ping absurdamente. Mas dá pra tirar uma pirazinha assim, pô. Dá pra você testar aí a gameplay. Dá pra você testar o gráfico. Dá pra tirar uma pira com a galera assim. Aí você já vai pegando as manhas. Na hora que chegar no Brazel aí, você já tá cavalo aí, mano. São mais dois, acho que eu... É, 80? É, 80. Então tá uma sensação na cara aí pra estagar o velório do menino. Eita, deu uma lagada aqui, hein, pai. Deu aquela lagadinha. Deixa eu tentar pegar a última. É, não peguei. Show de bola. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido a playzinha aí. Comentem se você quer que eu traga jogando de alf, jogando outros modos aí. Comentem bastante aí que a gente traz pra vocês aí. Vou deixar no card outros vídeos aí falando de requisitos e etc e tal. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Um abraço e fui!